Olá meninas, o vídeo de hoje é mais um tutorial de unhas e a unha de hoje eu decidi ensinar pra vocês a fazer uma unha que eu gosto muito de fazer e é super simples que são as nail arts de bolinhas, as tão famosas nail arts de bolinhas que muita gente já conhece, mas eu não podia deixar de colocar elas aqui no canal também então os tons que eu escolhi foi os tons de rosa com branco que é o clássico e eu acho que fica lindo eu escolhi também fazer em filha única porque eu acho que fica mais discreto, mas se vocês quiserem colocar em todas as unhas ou em duas também fica lindo então é isso, eu espero muito que vocês gostem e aproveitem esse tutorial e vamos lá E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Meninas, foi esse o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial Se vocês quiserem que eu faça mais Vocês que cliquem bastante no gostei pra mim Com certeza eu vou fazer, tá bom? Não esqueçam de comentar E deixar sugestão pra mim De nail arts que vocês queiram aprender a fazer Junto comigo Não esqueçam também de me seguir nas redes sociais Que são essas Pra ficar por dentro de tudo que eu faço no meu dia Então é isso Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau